Boas Matinas aqui com vocês é Ruben Kappa e seja muito bem vindos a mais um PES 18 Bem, a última vez tivemos um bocado de sorte e azar, para quem não sabe já aumentei um bocado a dificuldade mas não vou aumentar bem mais do que isto porque senão já começa a ser muito complicado para mim Porque eu não estou mesmo habituado a jogar nesta dificuldade que eu estou agora que é o intermédio E vamos fazer mais uns jogos Bora lá Ah caraca Era bem, foi bem, foi bem Foi muito bem por acaso Ali Tau Já desmandou E eu Tau É Cara agora a Redes estava lá É tão bom É tão bom Tau Olha, querem ver o que eles vão marcar. Manda para aqui. Caraca. Que coisa. Não dá. Hoje eu sou um bocado egoísta. Tudo muito parado e rendilhado. Fácil para o adversário bloquear os inimigos que estabilizam. Caraca. Muita raça deste lance. Procura alguém mais adiante. Sai para o flanco. Já me tenho planos. Colou. Ah. Porquê que paraste? Será logo primeira, pá, porra. Ah, Jesus Porque a Anamarca sofre Daqui um bocadinho vamos sofrer Anda logo Olha o gol deles Caraca, o que é que está a fazer O que é que está a fazer Porque a Anamarca sofre Os jogadores deixaram a bola falar por eles E depois a defesa ficou completamente batida Estamos de volta com o marcador em 1-0 Trabalharam bem para conseguir o primeiro gol da partida Mas o trabalho tático começa agora Caraca Ah, caraca, isto está complicado É preciso tantos por aí É preciso mais um Ah, vou marcar mais um Caralho Meu Deus Está complicado Passa aí, meu Vamos lá Hoje em dia há pouco espaço no futebol moderno Para avançados que só sabem atacar Esta ajuda defensiva é muito importante para equilibrar a equipe Isto é muito num passo a passo Agora Primeira parte a levar a 1-0 E a bola vai para diante E a bola vai para diante Eu vou Eu vou Anda, anda Caraca Anda logo Jesus Jesus Dali Tal, tal Mas o gajo Corta logo Filha da mãe, meu Sai, sai, sai Caraca 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 Nunca mando-se para tão perto Não, foda É tudo chato É tudo chato, cara Esta porra Esta equipa ainda tem tempo para empatar antes do intervalo Mas tem que fazer muito mais Tenta abrir uma brecha na defesa A defesa foi apanhada em contrapé Oh, é sério Não, eu não fiz isto Não, eu não fiz isto Passa para trás Passa, caraca 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 E aí a caralho e o mundo foca aí é o lado para a bola o caralho e descansar aqui que eu não posso também não dar para trazer para frente né Caraca, o gajo está com uma defesa do diabo. Caraca, o gajo está muito bom. Não, tem que marcar, caraca. Não pode ser. É para ajudar aqui atrás. Poxa. 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 Não tem hipótese de não estar passando, era muita gente. Poxa. 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 Nem eu sei, sei... mas eu sei, sei... Agora... deixa com este olha... deixa com este... Colocou muito bem no pé na altura do remate, podia ter sido um gol. Estou a fuga. Sai caraca. Vão tentar construir mais atrás. Seus. Perdemos um a zero. Não consegue aguentar a carga do adversário. Esta defesa não vacila. A equipa está a jogar bem, queria muitas oportunidades, mas não está a conseguir chegar ao golo. Tenha calma, tenha calma, tenha calma. Cabrão meu, foi dessa que estava aqui. São estas defesas que ganham uma eliminatória. Se ele continuar assim, vai ser muito difícil sofrer um golo. Olhe. É isso ai. Oh meu Deus. E bem maldinha, parece que nós empatámos, peço desculpa mas está sem som, não é? Acho que foi o gajo que a gente nos substituiu, marcou, empatou, tipo, eu não estava a conseguir de maneira nenhuma Eu tentei ir lá para aí umas, não sei quantas vezes, para aí umas 3 ou 4 vezes ou 5, foi lá muita vez, uns cagos, estava complicado de ir lá Oh Deus, vamos ver se a gente tem pelo menos um marco aqui A bola já mexe neste jogo, né, Ziz? Passo de costa a costa Caramba Meto um passo longo para o espaço Ah, caracazo Rui Fonte, não consegue aguentar a carga do adversário Rui Fonte, corta o lance na sua metade do terreno Ah Grande passe, olha a oportunidade Ai Deus Ai Deus Ai Deus Porquê? Estou com azar hoje, só pode Tira logo a bola Anda Não encontrou a baliza Entrou na posição, conseguiu receber a bola, virar-se para a baliza, mas depois falhou o mais importante, o golo Está lá, vai, da perto, foi Estou lá, vai, da perto, foi Ah 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 Eu ia para passar e o gajo não passou, por quê? Ah 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 GOL! Agora que não! Cheça! Agora complicado! É que foi mesmo! Olha ali! Grande da gola! Jesus! Uma aposentação um bocado complicado! Jesus! Não! Muito! Foi muito! Foi muito! Quero fazer de longe! Jesus! Obrigado! Não! É possível! Cris! Cris! Os Defensas sabem que não lhe podem dar espaço para arrematar! Há que apertar a marcação individual! Há que apertar a marcação individual! Oh! Jesus! Rui Vonte! Dizinhou muito bem a jogada na cabeça! Mas normalmente diz que... Oh caraca, a sério Quem cá deve fazer uma puta de uma rasteira Calma, calma Caralho do poste, pá, foco Caralho do poste, é um dilema para o adversário, e também que ele marca o golo, por outro, mais homens na marcação também resulta em mim mais espaço para os outros jogadores A cara essa do poste, pá, se eu quisesse acertar no poste não acertava Opta por atrasar ao guarda-redes Por que é que é dois aí? Alguém me explique? Ohhhh, aquele cheirinho, foi mesmo aquele cheirinho Fogo, oh Jesus Caralho Olha ali, grande a tática No caso foi mesmo muito bom, olha ali Ah sim sim, falou bom O jogo passado empatamos, e agora é este aqui Ah não, está até o caralho Ah não, está até o caralho Ah não, está até o caralho Ah não, vai, vai, carga Boa, boa 3-0 3-0 na primeira parte Está até é aquela situação Isto vai dependendo das 6 equipas Que eu jogo Que grande jogo de pés Tira o cruzamento Não Este jogo já está bom É bem Toma Caralho 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 Não vejo a orientação de minha frente. Paulinha! Oh Paulinha! Caraços! Está complicado! Fica a perna e ganha a bola! Passe longo lá para a frente! Vai a costa! Sai para o flanco! Tenta construir o lance junto a área! Vai arrematar para o flanco! Toma! E onde é o golo? Queres ver? Ah! Não foi? Estão! 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 E pode ter chegado o momento de gerir o ritmo de jogo. O objetivo está garantido! Manda aqui caraca! Manda aqui caraca! Oh Deus! Solta lá um! Lúcio Nidmardo! Rodrigo Batáquia! Lúcio Nidmardo! Acabou! Acabou! Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a beleza e depois não o deixou virar para rematar. Vai tentar golo! Não pode ter ficado contente com esta batata. Ei! Não deixe-me passar. Para eu passar? Não! Olha a pena! Dá cá a bola! Bola no espaço! É perigoso! Procura espaço para ter a cruzamento! Procura alguém na área com o cruzamento! Rápido a recuperar a bola! Ai queres ver até quem acabou para lá! Conseguiu aliviar com a segurança! Aham! Eu não tenho corrida! Ok! Alô! Alô! É! Só não passa quando não devem! E não consegue concretizar o contra-ataque! Alô! Alô! Eeeeeee! O que queres ver? Ai Jesus! Ainda é que em cada décimo tanto espetá-lhe uma rasteira Ah vai! Já não tenho coisa para correr! Ah dá uma boa matinha! 3-0 Continuamos em primeiro lugar Isto vai se dependendo, pode ter sua média de 7.2 Acho que a gente estava a 7.5 Deixemos por causa do outro jogo Encontrou-se parte Mas isto vai ser, ui fixe Mais vezes isto vai ficar para o próximo episódio E bem matinhas! Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixem o vosso like E inscrevam no seu inscritos Isto é tudo com vocês! Rubem na capa E... Fui! E... 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 E...